Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Daqueles que amam a Ti Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Estou pedindo Uma ovelha Uma ovelha se foi Saiu do aprisco A procura de um lar Um lugar pra ficar Mas não voltou Mas não voltou Meu coração se partiu Quando viu que um lugar vazio estava Noventa e nove Noventa e nove ficarão Mas essa uma Sinto sua falta Onde está você, ovelha ferida? Onde está você, ovelha perdida? Pode ouvir a minha voz Pode ouvir a minha voz Pode ouvir a minha voz Mas não responde Se recusa a voltar Pois está longe, longe Onde está você, ovelha ferida? Eu não desisti da sua vida Trouxe óleo pra te curar Deixa eu te carregar Gosta dizer pra mim Que você quer voltar Uma ovelha se foi Saiu do aprisco à procura de um lar Um lugar pra ficar Mas não voltou Meu coração se partiu Quando viu que um lugar vazio estava Noventa e nove ficarão Mas essa uma Sinto sua falta Onde está você, ovelha ferida? Onde está você, ovelha perdida? Pode ouvir a minha voz, mas não responde Se recusa a voltar Pois está longe, longe Onde está você, ovelha ferida? Eu não desisti da sua vida